Ainda bem que eu tô perto. E aí? Vixe, bugado. Não deveríamos ter aurores ou alguém do ministério protegendo a escola depois do que aconteceu em Hogsmeade? Aula de poções, deve ser o que não. Poções, uma das matérias mais desafiadoras e perigosas dessa escola. Estão no quinto ano, então devem atingir novos patamares tanto de disciplina quanto de intelecto. Príncipe mestiço. O ano letivo de vocês começará com uma poção Wiggenweld. Senhor Takah, sabe nos dizer exatamente como essa poção pode nos servir? Mande, não é o tijolinho? Professor Charm, a poção Wiggenweld pode ser usada para esterilizar e até curar vários tipos de ferimentos. Mestre das poções. Ela pode curar ferimentos, mas não todos. Mestre das biritas. Pontos para a Corvinal. Antes da aula de hoje acabar, vocês terão preparado sua própria poção Wiggenweld. Nunca sabemos quando ela será necessária. Comecem. É só nós fazer e é isso? Faça movimentos fortes e constantes ao esmagar os ingredientes. Sejam meticulosos ao colocar pó em suas poções. Um mero espirro pode ser um desastre. Um mero espirro pode ser um desastre. Vejo que a maioria não se esqueceu como se mistura. Tá feito. Não é uma poção fácil. Muito bem. E pelo que eu ouvi das suas recentes façanhas em Hogsmeade, seria bom praticar a poção de defesa Hedrus. A professora Weasley pediu para você pegar a receita na J. Pippin, não foi? Sim, senhor. Bom, por enquanto pode pegar os ingredientes que precisar na minha sala. Mas no futuro você precisará pegar seus próprios ingredientes. Você pode cultivar alguns deles na aula de Herbologia e comprar os mais raros. No entanto, alguns são mais difíceis de obter e exigem um pouco mais de engenhosidade. Venha falar comigo quando terminar suas poções. Veremos se foi habilidade ou sorte de principiante. Nunca foi sorte, é habilidade, viu? Professor Sharp disse que a poção... Meus pais pensaram em não me deixar voltar para a escola depois dos boatos sobre a revolta dos duendes. Professor Sharp deve ter aprendido muito quando era Auror. É impressão minha ou o Professor Sharp disse que você pode entrar no escritório dele? Ele disse isso mesmo. Quer que eu pegue mais ingredientes para fazer uma poção. Outro Weasley. Eu pego a pena de Fium. Se você tiver certeza que o Sharp não vai sentir falta. Eu garanto que ele não vai sentir falta. Penas de Fium não são valiosas. Espere só até ver o que estou preparando. Fale comigo de novo assim que pegar a pena. Eu acho que é só isso. Já fiz algo, né? Com as estações de poções organizadas, sem bagunça. Aqui está a pena de Fium que queria. Brilhante! Obrigado. Vai demorar um pouquinho para preparar. Continue preparando sua poção, Edros. Eu aviso quando a mistura fica pronta. Nunca se deve apressar a competência ou uma poção. Tenha paciência e cautela. 15 segundos para ficar pronta. Suco de tolete. Oxe! Suco de tolete. Diarrese aqui, velho. Qualquer fita. Não entendi, velho. Suco de tolete. E aqui aclera a adicionamos a malva e... Que estranho. O que está acontecendo? Espera. Isso eu devia... Fiquei impressionado quando respondeu a... O cara já fez merda ali, já. Tinha que ser o Weasley. Você chegou há pouco tempo. Olha a merda que deu. Eu nem assisti. Estou comentando. Obrigado. Aliás, meu alheio. É um prazer conhecer você. E eu nunca vi alguém preparar uma poção Wigger Wilde tão perfeita na primeira tentativa. Muito bem. Fico feliz por ter conseguido na primeira tentativa. Você deve ter uma aptidão especial pra preparar poções. Alguns alunos ficam tão confusos com as receitas de poções que parece até que foram escritas em grugulês. Um idioma fascinante a propósito. E não que venha o caso, mas eu aprendi sozinho. Pelas barbas de Merlin. O tempo passa voando com uma boa conversa. Ô, Corvinal, você fala, hein, mano. Rapaz. Eu quero ver o que aconteceu com o Weasley, velho. Estaremos juntos em astronomia. Você vai adorar. A professora Chá é rígida, mas muito inteligente. Até logo. Rapaz. Cadê o maluco? E aí, fi? Tá bem? Eu não esperava que fosse explodir bem na minha cara. Cara, eu não vi a explosão, velho. Já daí, eu e aqui. Tanto. Você devia terminar sua poção se ainda não estiver pronta. Preparei uma poção Edros como pediu, professor. Que surpresa. Achei que o seu tempo estava dedicado a ajudar o Sr. Weasley a criar o caos. Me desculpa, professor. Eu só estava tentando ajudar um amigo. Assumir a responsabilidade por seus atos é uma atitude nobre. Espero que tenha aprendido a lição. Quanto ao seu trabalho no Caldeirão hoje, digamos que você se saiu bem. Confesso que tive minhas dúvidas, já que é uma aula avançada e você acabou de chegar à escola. Fico feliz por corresponder às expectativas. Isso é raro. E tenha em mente que você ainda não alcançou o título de Mestre de Poções. Além de melhorar sua percepção para combinar vários ingredientes, é preciso também entender melhor cada um deles. Preste muita atenção em Herbologia. As plantas que você cultiva lá são essenciais para as poções que prepara aqui. Recomendo que você encontre um local que você vai praticar a fabricação de poções. Não deixe um caldeirão quente em um lugar qualquer. Isso é tudo. Tem que ficar plantando as coisas, cultivando para fazer as coisas. Turma dispensada. Rala em poções. Deixa eu prestar outra missãozinha para o pai. Sozinha. Varinha cruzada. Olha lá ele. Professora Recate. O que é isso aqui? Ah, professora Recate. Entra em rolar para desviar. Isso aqui é o que? Combinações de feitiço. Como das varinhas. Vai ver isso aqui primeiro? Vamos lá. Vou fazer um negócio aqui primeiro. Trapo sabe do livro antigo que você encontrou para o professor Fick. Trapo pode ajudar. E você pode ajudar Trapo. Vá até o pátio que fica depois do pêndulo. É fácil encontrar, caso ainda não conheça. E não conte a ninguém o que está fazendo. Especialmente ao professor Black. Não é possível melhorar. Não é uma melhora aplicada. Isso aqui dá 12. Isso aqui está nível 6. Está 9. E é lendário ainda. Nossa, a porcaria é horrível. Não vai estar aqui. Varinha. Horrível. Deixa sem. Não dá nada. Agora dá para mudar a aparência. Mudar a aparência aqui não. Não tem nada. Também não. Não tem muita coisa não. Não tem nada. Vamos lá. Tem que ver no mapa, né? Não tem nada. Caralho, que rolê da peste. Minhas vestes vão perder até o final do ano. Caralho, eu já estou no podfluo aqui. Vamos ver, eram duas ou três pitadas de Angélica. 察ar. Mais perto isso aqui. Viaja. Eu tenho que clicar na bandeira. Révelo! Trapo? Quem é trapo? Ué? E aí? Encontre o próximo bilhete... O que eu tenho que fazer aqui? E aí? E aí? Você está no destino... Revelo! 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 Opa! Quase peguei! Revelo! 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 Então era isso! A beira da água! Hummm... Acho bom não ser um truque! Eita, pô, quase morreu Tem um bicho chato de matar É fácil, mas é chato Acho que o cara perdeu a orelha aí, pô Cortaram a orelha do bicho Ficarei feliz em ajudar Principalmente se você me conta mais sobre o livro Trapo fica agradecido A última senhora do trapo, Apolônia Black, que descansa em paz Foi aluna de Hogwarts há mais de 50 anos Antes de morrer, ela falou com entusiasmo de páginas arrancadas de um livro Trapo acha que ela as levou para sua caverna particular A pobrezinha estava ficando confusa Confundiu Beladona com Sabugueiro Ixi O que você também acharia o anel? Parece que isso pode ajudar nós dois Eu vou lá Trapo está aliviado Trapo esperava que alguém da Sonserina pudesse ajudar Leve esta torrada para a caverna que fica na costa Coloque-a no pedestal que encontrar lá Boa sorte Trapo vai esperar por você bem aqui Boa sorte com as páginas E o anel Rapaz Calma ai pô Calma ai eu tava brincando rapaziada Rapaz Rapaz E não nada caralho Aí foda Ah fui surpreendido Seria melhor voando E por que não voa? Por que não usei voar? A vassoura Ah você falou varinha cara Poxa tu tá atacando aonde amigo? Ah tu tá mirando na puta Ah vamos embora O bicho sapo boi Sapo pedra já tá aqui Véi Rapaz Que bicho chato da peste O pior que tá cheio desses bichos aqui Como é que eu vou passar ali Véi Pouco dano Só que ele não sobe aqui Accio Leve o som Leve o som Accio Leve o som Leve o som Accio Não puxa Não puxa ele Não faz nada Rapaz Incendio Leve o som Mas eu atraí eles Calma Mas eu atraí eles pra A Afinade Vem pra cá Vem Vem Vai meu filho Nada Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que até usada de invisível Ah eu passei É o que importa Será que tenho visitas? Oxi Sou Richard Jackdaw Já fui um estudante que nem você Há mais ou menos uns 100 anos Como é que você encontrou esse lugar? Um elfo doméstico chamado Trapple me enviou Disse que eu poderia achar um anel dos Black Ah Perdão Eu vendi o anel há muito tempo Ih vendeu o anel pra quem? Lá ele Sei Talvez Ele me levasse Alguma coisa Que agradasse Então Eu segui o mapa Até uma espécie de Cadena encantada Mas fica fácil de Já visitar as secundárias Ou até ficar andando o mapa? Aqui vai uma ideia Por que não me encontra Perto da floresta proibida E eu te mostro Onde encontrar as páginas? Se esse for o único jeito de conseguir as páginas Então encontro você na floresta Tenho certeza de que as páginas ainda estão no meu colete Se você não se importar em ver Bom O meu esqueleto decapitado Elas serão todas suas Já que isso aqui não tá me servindo de nada Vou trocar Esse incêndio aqui não serve pra porra nenhuma Não dá pra atacar de longe? Então Você vai trocar as páginas? Sayaів Um mapa Parece que não tem aver coms paginas desaparecidas Mas eu vou ficar com ele Um mapa Parece que não tem aver com as páginas desaparecidas e não dá para usar o feitiço aqui não e eles me veem mesmo assim mano a mais já desapareceu o feitiço assim que eu começar a nadar vai aparecer essas pestes ontem eu não tenho outro lugar para passar não que é ruim demais não dá para desviar velho a vou morrer aqui de graça e ele é lento para nadar velho o carai velho o carai mesmo né velho e não nada e aí e aí e aí e vai ficar apertando para ele começar nada rápido a fazer a volta Se eu consigo fazer a volta aqui Ele não consegue manter o... Ah, apertar e segurar, tá Que peste E quanto ao anel da família Black? Sinto muito, mas o Jack Dolvin deu há muito tempo Que pena, então Trapo precisa pensar em outra maneira de impressionar o diretor Mas Trapo se alegra um pouco em saber que você encontrou o que procurava Encontrei, sim Eu agradeço, Trapo Você é um ótimo elfo doméstico Ok, ok Deixa eu dar uma olhadinha aqui Você falou Dentro do castelo Mapa de Hogwarts Você disse em vermelho, mas não tem nada em vermelho aqui, velho Tem na lista de missões No level 9 Tu tava numa missão nível 13, mas eu fiz Eu fiz, não fiz? Fiz, mas... A sofrência, mas fiz Então, eu tava fazendo essas missões aqui Um de cada aqui, tá ligado? Eu nem vi que as missões tinham level Encontrei a missão principal, né Tarefa Relações Lateral Essa aqui foi as que eu fiz Qual que é aqui? Não parece missões secundárias, né? Aparecem todas E aí? Essa aqui de varinha Varinha cruzada Ou combinações de feitiços Você encontra o nome Aparência Ah, o Heads 2? Ah, eu tava fazendo essa Fazendo não, velho Eu ia fazer essa já Oxe, mas cadê o bagulho? Não aparece aqui? Tá fora do castelo? A missão é passiva? Eu não sei, cara Eu não manjo nada Tá trancada Parece que é a missão Sobe, meu filho Sobe Andando pelo mago Que mata os builds Posso subir de level? Vou dar um release Então Mas onde que aparecem aqui As missões aqui O level que precisa Vou ficar marcando ou não O negócio Nós peleamos Lance incêndio nos inimigos Ah, então Entendi Moleza Colocar o incêndio Aqui então De volta Solou inimigo E tacar fogo Cadê os inimigos? O que tá acontecendo aqui, velho? Essa peste Não aparece Não aparece Bicho Nenhum O que tá acontecendo aqui? Por favor Galinha não é inimigo, né? E nem ovelha, né? Bode Só na floresta, com as aranhas Opa, achei inimigo É os dois que eu preciso, hein? Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui Pra fazer esses teleportes, eu preciso estar perto desse podfluo aí, de novo? Ou em qualquer lugar Tem uns locais específicos Então, eu sei, mano Sempre quando eu vou, sei lá, ir pra algum lugar Quando eu acho essa chama aqui Ou pode flow aqui Aí eu já clico lá Pra fazer aquela viagem, né? Rapaz, é aqui dentro mesmo R3 Acessão ao mapa Comparência contra as aves das trevas No dia Aí é foda, hein? Tarde e noite Mas eu quero fazer aula à noite Aula noturna Tá querendo comer o professor? Tô nada A ruivinha, eu tô Nebologia Não perdoe Nós aprontávamos tanto quanto vocês na minha época Eu costumava fingir que não via essas traquinagens Quando eu era monitora-chefe No entanto Posso dizer que uma vez Eu repreendi um certo fineus na Igelos Black Por comer uma pena de açúcar durante a aula Eu não fazia ideia de que a senhora e o professor Black Tinham estudado juntos As aparências enganam Acho que não era só juntos Acho que não era estudando só juntos não, hein? Eu já fizemos pelo próprio tempo Fascinante Pelo próprio tempo? Eu nunca teria imaginado uma coisa dessas Ah, bem Foi o risco que assumi no meu cargo anterior Talvez você já tenha ouvido por aí Que eu fui uma inominável no ministério por anos Uma inominável? O que isso? Ah, como deve suspeitar Eu não posso falar sobre o que fazíamos Mas de vez em que eu tinha seus... Não precisa falar não, Pia Bom, espero ter saciado sua curiosidade por enquanto Sim, agradeço por conversar comigo, professor Pratique bastante com a varinha E nenhuma traquinagem te pegará de surpresa Seja dentro ou fora do castelo Trepa, trepa Ah, aqui, cadê o negócio? Não tem um bagulho pra acelerar o tempo aqui? Não tem, né? Apareceu... Caralho, velho Como é bom te ver, jovem colega Eu nem lembro onde fica o meu dormitório Pra você ter uma ideia Grande escadaria Sala de troféus Aqui, ó Aqui, ó Acho que agora tá, né? Pronto Ah, é tão simples O que é esse maluco aí com o Alquim de Harry Potter aí? Lufa, lufa? Espero que tenha conseguido fazer tudo Professora, concluí as últimas tarefas que a senhora passou Muito bem Está na hora de aprender a expelharmos Preste muita atenção O feitiço para desarmar pode ser tudo o que você precisa Para derrotar os mais poderosos bruxos das trevas que encontrar Lançar feitiços exige uma mente focada e varinha firme Bom trabalho O boneco vai continuar aqui se quiser ficar e praticar Hummm Vou colocar no lugar de incêndio por enquanto Expelearmos Expelearmos Parece que você entendeu muito bem Mas continue praticando Expelearmos pode salvar sua vida um dia Isso aqui é tutorial parar de... O bagulho não sai dali, velho O negócio ali, o tutorial ali, o negócio ali Vou usar o feitiço e você precisa adicionar Vou usar o conjunto de feitiço Se der eu já sei, jogo Expelearmos Vejo que continua praticando Puta que pariu, hein, jogo Olha, o bagulho não sai da tela ali, velho Enfim Posso a missão? Ah, eu tenho que... Não, não quero fazer essa missão agora Vamos aqui Vamos aqui pra... Vamos pra essa aqui pra ver Caramba, alguém é aqui? Mano, aquele bagulho tutorial não sai dali, velho Bugou essa merda? Eu queria fazer viagem... Bora Futuro campeão passando Não, eu gostaria de proteger a companhia... Não, vamos direto Não, eu quero em dupla não Vou por conta própria Então vamos começar Merda do carai Não, não, vai pegar em mim, carai Não, não, vai pegar em mim, carai Ah, o pera do carai Levionto Contegue Comprinta Experiante Levionto e não vai escutar um vagabundo Ainda bem que ele fica parado, né? Esperando eu bater. Mas não tá mirando? Poxa, ele bugou o jogo? Poxa, ele dá uma bugada na batalha. Náquio! Lebioso! Expelliados! Náquio! Caralho, velho! Tenta me roubar também, mano. Tomara que bugue os caras ficarem parados. Vitória, você venceu o torneio! Isso não foi nada. Eu só tô começando. Se os melhores duelistas da escola não bastaram, talvez você deva considerar uma transferência pra Durmstrang. Agora o prêmio vai pra quem venceu! Então, é com muita honra que te entrego esse símbolo simples, porém elegante, da conquista suprema em duelo. Agradeço. Foi uma honra. Você mereceu! Seu talento em duelo é impressionante. É, depois de tanto treino, né? Tanta tentativa. Então, é isso. Boa pra nós. É o nosso.